Se mexe-te a minha escutura Que me morxi-te em murmura Cops do gásim Meio toda a luma Sexta-te o fós-náquil me informa Se mexe-te o fós-náquil me informa Que me morxi-te o fós-náquil me informa Se mexe-te o fós-náquil me informa Que me morxi-te em murmura Se mexe-te o fós-náquil me informa 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 Se mexe-te o fós-náquil me informa